gente boa noite boa noite a todos nós estamos aqui para fazer uma palestra sobre metodologias ativas como estratégia para desenvolver pensamento crítico e científico na educação básica então nós vamos nos apresentar agora para vocês pode passar os lá de Vitor meu nome é Arlon né eu sou doutorando do programa de engenharia e gestão do conhecimento aqui da UFSC Santa Catarina e venho de um mestrado né que é de criatividade e inovação e metodologia de ciência superior tem um pouco de experiência com as metodologias ativas e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco das dessas experiências Janira Oi pessoal boa noite sou de Janira Leal gostaria de agradecer a presença de vocês e eu sou pedagoga né de formação e atuo também como pedagoga na universidade sim superior também sou egressa do mestrado né criatividade e inovação e espero que hoje a gente possa compartilhar aí conhecimentos né e aprendizado a sua palavra Olá pessoal boa noite eu sou a Fabrícia Pereira eu sou sou graduada em filosofia pela Universidade Federal do Pará e atuo na rede privada de ensino básico e hoje eu estou aqui também para compartilhar um pouco dessa experiência com metodologias ativas com você Boa noite pessoal sou o Vitor sou agressor do programa também de criatividade e inovação do ensino sou administrador de formação professor da Estácio e trabalho na área de treinamento e desenvolvimento aqui da UFA para o Ivanilpa agora boa noite pessoal primeiro eu gostaria de agradecê-los né pela presença de vocês em plena sexta-feira né então é vocês ter tirado esse momento para nos ouvir então muito obrigado sejam todos bem-vindos é meu nome é Ivanilton Ferreira também sou pedagogo é também sou egresso né do PPG sims que é o programa de de criativo de criatividade e inovação metodologias para o ensino superior da UFA também sou professor substituto é da UEPA né então aqui nós nas próximas horas né a gente vai compartilhar com vocês é acerca de metodologias ativas e práticas né de ensino talvez pode ser aplicado enfim aí na na educação básica mais uma vez muito obrigado e bom evento e aí 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 vamos vamos propor aqui um joguinho bem descontraído né para gente de forma lúdica iniciar a discussão então o jogo consiste E antes de continuar, gostaríamos de falar para vocês Ficarem à vontade, se quiserem ligar a câmera Então bate papo aqui Se quiserem também comentar durante a apresentação Estejam à vontade, manifestando aí Levantando a mãozinha E compartilhando também conosco Trocando ideias nesta noite Então vamos lá, eu vou explicar agora como que a gente vai realizar o nosso jogo Pode passar, por favor Eu vou encaminhar para vocês aqui no chat um link E aí esse link vai direcionar para uma página do Orduol Que é uma plataforma de jogos E lá vai abrir uma janela onde você vai poder colocar o seu nome É bom que você coloque o primeiro nome e o sobrenome Que caso tenha o mesmo nome, a gente possa identificar depois E aí você vai clicar, depois que você digitar seu nome Você vai clicar em começar o jogo Ok? Próxima parte Digitando o navegador direto, né? Ele vai só clicar Só passa mais um slide, por favor Quando você selecionar o botãozinho para começar o jogo Vai começar a contar, né? Vai ser uma contagem regressiva E aí você vai ter três minutinhos para completar a atividade, tá? Então não esperem para terminar o jogo, para usar todo o tempo Por quê? Porque a gente vai criar um ranking A própria plataforma vai criar um ranking Se você for bem no tempo e na resposta Dá garantia que você vai ficar nos primeiros lugares Da colocação do ranking, tá bom? Pode passar, Vitor E aí quando você chegar lá Quando você clicar em começar Vai abrir a janelinha Uma terceira janela E aí começa o jogo Você vai arrastar o quadro da estratégia Em uma coluna tem vários quadrinhos com estratégias E o quanto se aprende quando se pratica daquela forma Então o que você vai fazer É associar a forma de aprendizado ao percentual que gera Ao você praticar daquela maneira, ok? Então quando praticamos Aí você vai imaginar Você vai verificar qual percentual de aprendizado você consegue Quando você pratica um conhecimento, tá? Então se tem alguma dúvida sobre isso Se não, eu vou colocar já o link E aí a gente já vai começar a contar Para poder depois fechar o jogo, ok? Então, vamos publicar agora E vocês podem acessar E a gente vai contar aqui o tempo De três minutinhos, tá? Eu ia fazer A minha tela saiu daí pra vocês? Não, não saiu Ah, tá Mudou aqui a minha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Dijonira, quando termina, aperta na tabela de classificação. Não, só finaliza mesmo, tá? Alguém já concluiu? Eu não estou recebendo aqui o resultado. Eu concluí o meu. Já, dois. Duas pessoas já concluíram. Eu acredito que eu tenha deixado, sim, aberto o resultado. Se clicar em ranking, vai aparecer. Tem quatro pessoas que concluíram. Ok, eu acredito que todos já resolveram, né? Nós temos três pessoas. Ok, e aí, o resultado de vocês? Eu já apareci. Vale, Vitor, vale isso. Olha, é duvidoso, viu? Quem mais? Quem mais acertou aí? Quem mais gabaritou? Eu fiz três, mas eu não sou do Pará, nem participo do projeto. Ok, ok. Eu acredito que finalizou. A gente vai mostrar o resultado daqui a pouquinho, tá, o ranking. Vamos continuar a discussão. Aí, mais para frente, a gente vai mostrar aqui o resultado para vocês, quem ficou em primeiro, tá? Agora, o gabarito, né? Aqui é a pirâmide do William Glesser, que é uma pirâmide de aprendizagem, que apresenta aí um grupo de modelos populares de aprendizagem, né? E as representações, geralmente, por porcentagem ali, né? De quanto que a gente aprende em cada representação de aprendizagem dessa, né? Então, quando você lê, você aprende ali 10%, né? Quando lemos. Quando nós ouvimos, nós aprendemos 20%, né? Quando observamos, quando a gente vê, aprendemos ali 30%. 50% quando vemos e ouvimos, né? 70% quando discutimos com os outros, e se conversar, discutir, debater sobre o assunto que a gente leu ou estudou. 80% quando fazemos, né? Escrevemos, tentamos traduzir, utilizar, demonstrar e praticar aquilo que a gente aprendeu. E 95% quando ensinamos, né? Quando a gente explica, quando a gente resume, quando a gente define, elabora e ilustra o conhecimento. Eu quero que vocês, né, tentem guardar um pouco essas informações, que daqui a pouco eu vou voltar com elas, de uma outra forma, para que vocês entendam onde é que está o papel das metodologias ativas dentro desse cenário, tá bom? Pode passar, Vitor. Então, antes de a gente partir para algo mais detalhado sobre isso, eu gostaria que vocês colocassem uma palavra ali no chat, para que vocês entendem por metodologias ativas. Dá dois minutinhos para que vocês pensem aí rapidamente. Um minutinho, né? Um minutinho dá. Quando vocês ouvem sobre metodologias ativas, o que é que vem na cabeça de vocês? Qual é a palavra que pode definir metodologias ativas? Vão ali no chat e coloquem lá, por favor. O João já colocou dinamismo. Estão colocando lá. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Pode ser qualquer palavra, gente. Uma associação livre. É, uma associação livre. Ainda não está valendo o ponto ainda. Tá, vamos passando. E aí, depois a gente volta aí, porque a gente vai falar um pouco mais do que vocês definiram aí, enquanto metodologia ativa, de forma rápida no chat, tá? Então, pode passar, Vitor. O Michael colocou aqui a ação. E a norma dizia o dinamismo. Dinamismo. Pode passar, Vitor. E aí, a gente vem agora falando um pouco sobre as características do ensino ativo versus o passivo. O que é esse ensino ativo e o que é esse ensino passivo? Pode passar. E aí, quando a gente pensa no ensino passivo, a gente pensa no ensino transmissivo, né? Onde o aluno só escuta, né? Que só lê, decora e repita aquilo que o professor fala. A centralização do conhecimento fica nas mãos do professor, né? Onde o professor detém o conhecimento e o aluno... Eu acho que o Arlon tratou, né? Caiu a transmissão do Arlon. Isso, eu acredito que ele teve problema, né? Bom, ele estava comentando, né? Acerca, por exemplo, do... Tá, eu tinha caído, né? Voltei? Sim. Voltei? Tá, parei aonde? Na centralização do conhecimento? Isso. Tá. Então, aqui, ensino passivo, a centralização do conhecimento, quando o professor é o único que detém o conhecimento e não tem uma forma interativa de lidar ali com os alunos, né? O professor que tem todo o conhecimento nas mãos e o aluno ali está só como um receptor daquele conhecimento. Memorização dos conteúdos, né? Os alunos, eles ficam apenas memorizando conteúdos para fazer uma avaliação, para fazer uma atividade e, de certa forma, eles não retém aquele conhecimento e não aprendem de forma significativa, né? O autoritarismo, relação professor-aluno, o professor é que detém um papel principal ali dentro e os alunos ficam com um papel secundário e essa autoridade do professor superpaça ali a relação entre ensino e aprendizagem dos alunos, né? No contexto educacional. E o ensino ativo seria justamente um pouco o contrário do ensino passivo. As atividades educativas, né? que envolvem participação individual, discussões coletivas e reflexivas, ou seja, que proporcionem e estimulem a participação ativa dos alunos, seja em atividades individuais ou coletivas, né? Que dão oportunidade de vivências que eles irão ser preparados para uma realidade até fora do ambiente educacional, assim como o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Como a capacidade de trabalhar em equipe e de aprender com diferentes posicionamentos dos colegas ali em determinadas atividades, tá? Também tem a parte do ensino por meio de desafios, questionamentos e problematização, que é quando o professor, através do ensino, proporciona um processo de mudança do pensamento do aluno e da sua capacidade de estabelecer, né? Novas relações com o conhecimento, associando a ações que podem ser ali transformadoras e principalmente em relação à formação do pensamento crítico e teórico-científico, né? Que se configuram naquele contexto como fator de desenvolvimento também das suas capacidades intelectuais e da sua afetividade, da sua atividade pensante. Bem, também a questão do estímulo, a criatividade e a criticidade do aluno, que é essa questão de proporcionar aos alunos a capacidade de questionar preconceitos, de repensar o comum, né? E se atentar quanto às informações dos conteúdos trabalhados ali em sala de aula com o que estão vivenciando no momento ou fora daquele contexto ou dentro daquele contexto educacional. Então, ele tem essa relação ali de sair um pouco daquelas práticas comuns e pensar de forma mais crítica, né? E não aceitar tudo aquilo que ele vê, mas buscando sempre a realidade do que eles têm para aprender ali naquele contexto. E vem a questão da relação do professor, ao contrário do ensino passivo, ensino ativo, né? Existe essa relação professor e aluno que ocorre de forma horizontal, né? E dialogada, e não impositivamente, né? Mudam os papéis aí, na verdade, aqui o professor não é aquele que é o único que detém o conhecimento ou que é a autoridade daquele ambiente, mas passa a ter um papel de mediador ali dentro do processo de aprendizagem dos alunos e eles passam a ter um papel também importante de diálogo, de trocas ali de conhecimentos com os professores. Então, seria nesse sentido. A gente vai falar especificamente das metodologias ativas, então, esses pontos vocês vão poder enxergar mais à frente dentro das características das metodologias ativas. Pode passar, Vitor. Aí, lembra que eu mandei vocês gravarem o gabarito? Por quê? Porque onde é que está o aprendizado, né? E qual é essa relação entre as metodologias ativas e o aprendizado passivo e o aprendizado ativo, né? As metodologias ativas, elas estão dentro do aprendizado ativo. Olha, o aprendizado passivo é aquele que você só lê, escuta, vê, vê e escuta, né? Que geralmente nós viemos dessa educação tradicional, né? Uma educação bancária, como diz o Paulo Freire, que traz essa questão, né? De o aluno só ficar ali sentado, em fileira, escutando, vendo, né? E não tem uma dinamização, uma interação com os conteúdos, não tem outras práticas ali. O aprendizado ativo, elas são, faz parte do que as metodologias buscam desenvolver dentro de sala de aula. Que é conversar, discutir, debater, escrever, traduzir, utilizar, demonstrar, explicar, resumir, definir, elaborar, ilustrar que onde estão as maiores porcentagens ali de aprendizagem, né? Então, as metodologias ativas, quando usadas corretamente, elas provocam esse estímulo à aprendizagem de uma forma mais aguçada, de uma forma melhor, para o aluno possam ter um maior desenvolvimento no seu processo de aprendizagem, né? Tornando ali a aprendizagem significativa nesse contexto. Pode passar. Bom, a gente já percebeu, né, que a gente estava falando sobre, né, a questão de metodologias ativas, né? Mas, o que é? Como é, né? O que é a metodologias ativas? A questão dos fundamentos, né, da metodologias ativas. Então, pode passar, por favor? Então, primeiro, ela baseia-se, né, na forma de desenvolver um processo de aprender usando as experiências reais ou estimuladas, né? Então, ou seja, estimula a questão da capacidade, né, de solucionar, enfim, com sucesso, tarefas que são essenciais para desenvolver, enfim, a prática, né, a prática acadêmica, né, em diferentes contextos, né? A Moran tem um livro, enfim, com, em parceria com outros autores, né, de 2018, ele fala sobre, que primeiro, ele comenta primeiro que o professor compartilha primeiro a teoria, né, e depois o aluno deve aplicar em situações específicas ou específicas, e aí busca solucionar, enfim, a questão de problemas, né, reais. E essa prática, ela pode ser tanto real quanto questões simuladas, né, enfim, para solucionar um problema específico. Pode passar aí, Vitor, por favor? Próxima. O Paulo Freire fala também sobre quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Por que isso? Na nossa prática, né, enquanto docente, diariamente, a gente também aprende junto com os alunos, né? Então, quando, e aí essa ideia de romper com a questão da educação bancária, como o Arno comentou ainda há pouco. E aí é nesse momento que a gente traz o aluno para o centro desse debate, né? Então, ou seja, a metodologias ativas é qualquer método ou processo no qual o aluno, ele deixa de ser o mero receptor, ou deixa de ser a audiência, né? E aí ele passa a ser o autor principal, né, do seu processo de aprendizagem, né? E aí, nesse caso, as metodologias ativas, elas se alicerçam em princípios teóricos significativos, que aí Paulo Freire também fala sobre a questão da autonomia, né? Da autonomia para os estudantes. Próximo, Vitor. Volta na anterior. Agora, novamente, eu sou a professora Fabrícia. Fabrícia, rapidinho aqui, enfim, vou tomar. Bom, e aí essa ideia, né, enfim, da autonomia do aluno, né, partindo desse princípio do Paulo Freire, é no sentido, principalmente, do aluno ele se autogerenciar, ele se autogovernar, ou seja, dá para ele a questão da autonomia. A partir do momento que ele tem essa autonomia, esse processo de aprendizagem para o aluno se torna mais significativo. A gente observou agora há pouco, Lé, na pirâmide, sobre esse processo de estar, né, colocar a mão na massa, de participar ativamente desse processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso, né, a importância do aluno ser o ator principal. E aí, relacionando novamente com a frase anterior, né, que eu aprendo ao ensinar e ensino ao aprender, é nesse sentido, porque há uma troca. Tanto o aluno aprende com o professor, quanto o professor aprende com o aluno, porque são situações que são, que parte, inclusive, da perspectiva da realidade do aluno, da experiência do aluno. E aí, por isso, há essa troca, né? Ok, Fabrícia. Obrigado. Obrigada. Só volta um pouquinho, Vitor, por favor. Novamente, eu sou a professora Fabrícia, sou professora de filosofia. E, na filosofia, a gente tem uma palavra para... Só avança um pouco, por favor. A gente tem uma palavra para trabalhar a questão do... Dessa aprendizagem significativa, que é a ideia de que, quando a gente aprende, a gente não interpreta exatamente. A gente, quando a gente aprende, de fato, a gente é capaz de explicar. Então, se eu compreendi, eu sou capaz de explicar. Porque, a partir do momento que eu falo, que eu estou interpretando, eu não estou... Eu não estou adquirindo um conhecimento seguro, o qual eu possa tornar esse conhecimento objetivo e possa passar adiante de uma maneira que outras pessoas possam aprender também. Então, fazendo um paralelo aqui, a ideia das metodologias ativas é para tratar dessa questão de que, se eu consigo aprender de uma determinada maneira, de uma maneira significativa para mim, eu também sou capaz de passar esse conhecimento adiante de uma maneira que outra pessoa possa aprender e, da mesma forma, ela possa se tornar significativa para ela. Aí, agora, diretamente na minha fala, eu vou pegar uma parte do Paulo Freire, que ele diz assim, embora a questão das metodologias ativas seja uma coisa muito atual, em evidência, mas é uma coisa que já se vem discutindo há muito tempo, e só que ela teve uma maior visibilidade durante a pandemia da COVID e durante o ensino remoto. Acabou-se que a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade às metodologias ativas, à questão da inovação, da tecnologia, mas as metodologias ativas, essa ideia de que, partindo do Paulo Freire, de que não há uma docência sem a adicência, aí eu vou seguir a minha fala. Pode passar, Vitor, por favor. A ideia das metodologias ativas é a gente colocar, essa é uma palavra que, inclusive, é muito usada, a gente sempre ouve em todos os lugares, que é a questão do protagonismo, mas de diferentes abordagens. A ideia de que a gente não pode pensar, de fato, uma aprendizagem ativa é... Fabrício já travou também. Sem pensar, gente, sem pensar nem o papel ativo no processo de conhecimento. e também a gente vai entender um pouco do papel do professor nessa questão, porque, como o Arlon falou daquela questão da aprendizagem passiva e da aprendizagem ativa, a ideia é de que o aluno vai assumir um protagonismo aí nessa questão. Ele deixa de ser apenas uma espécie de vaso vazio no processo de conhecimento em que nós, enquanto professores, vamos apenas chegar lá e depositar conhecimentos na cabeça do estudante. Ele passa a tomar parte do processo de uma maneira significativa. Entende-se dessa forma, segundo os teóricos da metodologia ativa, e segundo os que acreditam nesse método de ensino, que isso vai fazer com que o aprendizado do aluno se dê de uma forma muito mais eficiente. Mas, para que isso aconteça, a gente também tem que entender que o professor, ele vai passar a atuar não mais como o centro da coisa lá, do processo de ensino. Ele vai atuar como um mediador, embora tenha muitos educadores que não gostem dessa palavra. mas eu vou tentar me fazer um pouco mais um pouco mais clara nessa questão. Pode passar, Vitor, por favor. Então, a gente entende que nas metodologias ativas nós somos capazes de desenvolver entre os discentes e os docentes, de fato, uma parceria no processo de ensino. não mais alguém que é colocado no centro como a luz do conhecimento e não mais tendo aquele que é o que vai receber a luz, que é o aluno no processo de ensino. Nós vamos ter, segundo educadoras e educadores, como, por exemplo, a professora Débora Garáfalo da USP, a gente vai ter, de fato, uma parceria entre discente e docente, tal como queria Paulo Freire, uma ideia de que não existe uma docência sem a discente. O professor, ele passa a atuar como mediador nesse processo de conhecimento e o estudante, ele vai passar a ter um papel mais ativo nesse processo. A gente vai tentar desenvolver melhor essa ideia. Vai lá, Vitor, por favor. Esse processo de ensino, ele vai funcionar tanto para professor quanto para o estudante como um processo de reflexão e até mesmo de exercício crítico quanto ao processo de ensino. Como é que eu, enquanto professora, Fabrícia Ferreira, professora de filosofia, qual é o meu papel nesse processo de ensino? e como é que eu posso fazer para repensar esse meu papel dentro dessa ideia das metodologias ativas? Assim como o próprio estudante, se a gente pensar que a gente está seguindo a ideia do Arlon de sair um pouco desse ensino tradicional, de que a ideia mesmo é esse exercício de crítica constante, de se ver nesse processo, tanto eu como professora quanto os meus estudantes. Tá bom? Gente, vocês podem interromper se vocês quiserem. Um pensador que me é muito particularmente, até mesmo na própria filosofia, ele é um pensador que é muito, na pedagogia, na filosofia, ele é um pensador considerado muito caro para nós enquanto educadores, é o Edgar Morin, que morreu há um tempinho atrás. Ele diz que a gente não pode, de fato, por que a gente pode justificar as metodologias ativas desses termos? Porque a gente não pode ignorar a curiosidade natural das crianças, por exemplo, no processo de ensino, no processo de aprendizado, e até mesmo se a gente entende a educação como algo significativo, como algo que é formador, por exemplo, não somente de decorar conteúdos para se passar no Enem, mas se a gente for levar em consideração que a educação, o aprendizado, ele é para a vida e é constante, então a gente não pode ignorar jamais a curiosidade, por exemplo, das crianças. Amigo, pode passar? Ah, por favor. Então, esse pensador aqui, já o Valente, também é adepto, é um dos teóricos das metodologias ativas, ele coloca as metodologias ativas como uma alternativa pedagógica, como já falei, coloca o aluno no foco da sua própria aprendizagem, desenvolvendo descoberta, a investigação, a capacidade, preparando o aluno para o estudante, aliás, para ser capaz de solucionar problemas reais, da vida real e também visando formar pessoas mais criativas, mais críticas, embora eu não goste muito desse termo, empreendedora e mais autônoma. eu coloquei aqui como uma cartela, digamos assim, como mural das, quais são os objetivos principais das metodologias ativas e o que de fato a gente busca quando a gente pensa as metodologias ativas como uma estratégia de ensino para uma aprendizagem mais significativa de fato, a gente está pensando, como disse o Newton, em desenvolver a autonomia dos nossos alunos enquanto não somente capazes de abrir o livro para ler, mas pessoas como, por exemplo, cidadãos capazes de se autodirecionar socialmente, sem que precise, por exemplo, da tutela constante do Estado que está lá chicoteando o cidadão para que ele não faça coisas erradas, por exemplo. Ele visa também uma construção de conhecimentos significativos, visa também a conexão e a interação entre os estudantes e os próprios professores, por exemplo, pessoas que são críticas nesse processo de ensino, mas também que são capazes de colaborar entre si para desenvolver, por exemplo, um conhecimento, um conhecimento objetivo, por exemplo, um conhecimento científico, que eles sejam capazes, que pensadores diferentes sejam capazes de colaborar entre si para desenvolver um conhecimento capazes, e também a questão, já foi falado bastante, a questão do pensamento crítico, a criatividade, como estratégia de ensino, por exemplo, desenvolver o engajamento dos alunos, ter um melhor aproveitamento das aulas sem que a gente precise estar fazendo aquele processo de trabalhar uma... um... objetivos, né, um conteúdo programático, e esse conteúdo, ele, ele, segundo, como os pensadores das metodologias ativas compreendem, ele vai ser melhor aproveitado esse processo de ensino e aprendizagem, tá? As aulas, elas serão melhor aproveitadas. E também entende-se que as metodologias ativas são capazes de fornecer uma maior democratização do ensino. da educação, aliás, não somente tudo isso, mas a gente vai falar melhor, vocês vão perceber melhor essa gama de conceitos à medida que a oficina for indo adiante, tá? A palestra, aliás. Vitor, por favor. Aí nós temos aqui, que nós já falamos tanto, 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 metodologias ativas, processo ativo, aluno, professor, protagonista, empreendedor, mas a gente não falou de fato quais são essas estratégias de ensino. Em primeiro lugar, eu coloquei algumas aqui, nós temos a sala de aula invertida, que consiste basicamente em, por exemplo, em aproveitar melhor as aulas em que os alunos serão pesquisadores dos conteúdos, dos temas propostos, eles irão e não só eles vão pesquisar, mas também eles vão ser capazes de compartilhar com os outros o que eles aprenderam e o professor ele age aqui nessa sala de aula invertida propriamente como um mediador desse processo em que os alunos vão pesquisar e passar adiante o conteúdo. Nós também, eu não vou comentar todas, tá, gente? eu espero que vocês tenham um pouco de curiosidade para também pesquisarem e se for pertinente à medida da palestra a gente vai tratar melhor. Temos também a parte quatro aqui, o item quatro, que é a aprendizagem baseada em projetos. Essa aprendizagem baseada em projetos, ela funciona especificamente para desenvolver um conhecimento mais científico, mais acadêmico, fazer de fornecer, por exemplo, objetivar um conhecimento que eu quero passar adiante. Nós temos também, que é um pouco parecida também, que é a aprendizagem baseada em problemas, que também tem esse cunho acadêmico científico que é a questão de eu trabalhar um problema real ou não, como disse o Newton, pode ser um problema simulado também, em que eu vou trabalhar para a compreensão desse problema e para até mesmo propostas de soluções para esse problema, por exemplo, um problema de falta de água numa comunidade ou então, no meu caso, que sou professora de filosofia, um problema na política, por exemplo, capaz de detectar por que que a vida pública, por que que o exercício de vida pública anda tão dificultoso nos nossos tempos, por exemplo. Isso poderia ser, ficar a cabo, por exemplo, de uma estratégia de ensino para desenvolver o pensamento crítico, científico e recursivo, poderia ficar a cabo de uma aprendizagem baseada em problemas, que os alunos iriam, eles próprios, dentro da sua própria comunidade, por exemplo, achar um problema em que as políticas ou a política em si, essa vida na polis, quais são os problemas, quais são os elementos dessa polis, quais são os elementos dessa comunidade, dessa vida pública, por que que não está funcionando direito, como é que poderia funcionar melhor. e nós temos também a gamificação. Esse conceito especificamente de gamificação, ele vai ser melhor elaborado mais adiante. Então, eu vou só falar rapidamente que são jogos que são utilizados como estratégias pedagógicas, como estratégias de ensino para desenvolver determinados conteúdos que o professor precise desenvolver. bom? Então, depois a gente vai falar um pouco mais das outras, eu acho que eu vou encerrar aqui a minha fala. Vitor. Pois bem, então, dar continuidade agora fazendo uma relação das metodologias da construção, do desenvolvimento de algumas competências, e aí a gente fez essa relação para essa, trouxe para a discussão o pensamento crítico e científico que é uma das competências definidas na BNCC, que é a Base Nacional Vincular Comum, que a gente queria até saber de vocês que estão assistindo, se vocês têm, trabalham com educação básica, já trabalharam, ou têm filhos que estudam ainda na educação básica, vocês poderiam nos dizer se tem algum professor de educação básica? João, temos o Regis, a Núma Elísia, se vocês quiserem colocar no... a música não, mas... Pode passar, Gui, por favor. Então, é só para que a gente possa contextualizar, a BNCC, ela, não sei se vocês já atuam, ela é uma, como o próprio nome diz, a base, para a formação dos alunos do ensino fundamental e médio, para que eles possam, durante essas fases, eles adquiram algumas competências e habilidades, né, durante a formação, e são definidas, baseadas em estudos, né, em organismos nacionais, internacionais, que traçam o quê? As competências básicas que vão ser necessárias para profissionais, relação com profissional, relação com a própria sociedade, né, aquilo que vai ser o diferencial na formação dessas pessoas que vão estar atuando na sociedade. Então, lá, a gente buscou, na competência dois, né, competência geral, e aqui, quando a gente fala geral, a gente está dizendo que não existe uma área específica que vai trabalhar com essa competência, né, que está escrita, exercitar curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e assim, atividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, aqui nós estamos dizendo que é geral porque não tem nenhuma disciplina específica que vai estar ali responsável, como responsável principal para desenvolver. Não, então, todas as áreas do conhecimento, elas têm essa responsabilidade de estar trabalhando essas habilidades para que quando esse aluno, quando essa criança, esse adolescente, quando ele conclua a educação básica, ele tenha adquirido essa competência. Então, todas as disciplinas trabalhando ali no dia a dia, trabalhando com seus conteúdos, precisam abraçar, precisam agregar esses conteúdos que possam estar desenvolvendo essas habilidades em seus alunos, porque ela é, como eu falei, é traçada em torno de necessidades da sociedade, precisamos de profissionais, precisamos de pessoas que tenham desenvolvido essas habilidades para atuar na sua comunidade, para atuar em suas cidades, no país, num ambiente de trabalho, já deu aula no ensino superior, e aí são habilidades que vão aí, são habilidades que, de certa forma, também são reforçadas no ensino superior, né, então pode passar, Vitor, por favor. E aí, pessoal, trazendo para, fazendo essa relação com as metodologias ativas, a gente tem aqui, buscou trazer para ficar um pouco mais fácil, né, da gente visualizar, porque são um, é uma série de explicações, né, textos bem, bem densos, mas a gente tentou aqui, resumir em palavras, sintetizar, né, em algumas palavras, essas habilidades, então você vê aí no primeiro, né, nessa primeira parte, são as habilidades relacionadas dessa competência anterior que eu li para vocês, então o que que faz, dá para entender que meus estudantes, os meus alunos, eles estão conseguindo adquirir essa competência quando eles aprendem a explorar ideias, né, a criar conexões, a colocar essas ideias em prática, a criar processos de investigação, interpretar dados, utilizar o raciocínio lógico, eles avaliam, não explicam evidências, eles conseguem sintetizar aquele, aquela informação, aquele conhecimento, eles conseguem formular perguntas, formular hipóteses, criar soluções, então todas essas habilidades aqui, elas são, é como se fosse degrauzinho aqui, degrau, que eles vão adquirir essa competência geral que a gente passou no slide anterior, aquela competência geral, então eles vão desenvolvendo aos poucos isso aqui, para conseguir desenvolver essa competência geral, e aí você olha para a segunda parte, né, segundo quadro, a gente identifica as habilidades que há, usando estratégias pedagógicas ativas, essas que já foram mencionadas, e tantas outras que já estão à disposição dos professores, que estão sendo geradas diariamente a partir da prática, né, porque não é porque tem um quadro de metodologias ali que eu preciso usar apenas aquelas ali, a partir do momento que eu estou trabalhando em sala de aulas, novas metodologias, novas estratégias, elas podem surgir, então por isso que tem características do que é uma metodologia ativa, porque se na minha prática eu coloco aluno diante de situações que proporcionam um aprendizado ativo, independente de dar nome àquele método, eu estou proporcionando uma aprendizagem ativa, tá, então não é, ah, eu só é aprendizagem ativa se eu usar ADP ou aprendizagem baseada em projetos, ou sala de aula investida, não, você precisa entender como, qual é a estratégia que você está proporcionando, qual é o tipo de aprendizado que o aluno está sendo colocado naquele momento, e aí você define se é ativo ou não, né, a gente já colocou para vocês várias características do que é um ensino passivo e do que é um ensino ativo, né, do que é uma aprendizagem ativa e uma aprendizagem passiva, então verifique quais são e faça essa autoanálise, então essa atividade que eu estou proporcionando para os meus estudantes, ela está promovendo um aprendizado ativo, aí vai lá, o aluno está só memorizando, o aluno está só ouvindo aquilo que eu estou repetindo, 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 então isso aí já dá a entender que é uma característica de um ensino passivo, de uma aprendizagem ativa, memorização, mas se eu coloco o aluno diante de problemas para que ele busque soluções, para que ele consiga identificar, formule hipóteses, perguntas, instiga a curiosidade dele, aí eu já estou dando indícios de que minha prática ela está promovendo um aprendizado ativo, então vejam que as metodologias ativas, ela promove argumentação, decomposição e análise do problema, identificação do problema, decomposição, desculpa, está repetindo aqui, avaliação e proposição de soluções, associação e desenvolvimento de ideias, a comunicabilidade, a argumentação lógica, olha, análises e síntese, olha, vejam que ela análise síntese textual, é o que a metodologia baseada na, é o que a estratégia baseada em metodologia ativa desenvolve, e lá na competência, na habilidade aqui da BMCC, o aluno precisa sintetizar, olha, então a relação que a gente faz, então as metodologias ativas, ela tem grande potencial de desenvolver a competência número 2 da BMCC, resolução de problemas, e aqui criatividade, então está mais do que visível, né, fica claro para a gente que usando metodologias ativas, eu vou estar indo ao encontro, né, do desenvolvimento dessa competência geral da BMCC, do desenvolvimento do pensamento crítico e científico dos alunos, então era essa a discussão que a gente queria fazer, para a gente verificar o que realmente, usando estratégias pedagógicas ativas, eu tenho muito mais chances de fazer com que os meus estudantes, nossos alunos na educação básica, consigam, dentro dessa fase, desenvolver essa competência que é tão importante, né, que foi definida como muito importante, e que todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento estão aí responsáveis por estar desenvolvendo essa estratégia para que os alunos alcancem essa habilidade. Vou passar, e aí a gente também trouxe alguns exemplos para vocês, né, de estratégias que vocês podem também estar utilizando em sala de aula, fazendo adaptações aí para o público de vocês, e que aí também pode estar auxiliando, ajudando esses alunos a adquirirem essas competências, essas habilidades do pensamento crítico e do pensamento científico. Então vamos lá, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma experiência com o uso da metodologia ativa Design Think, tá, e a metodologia Design Think, ela tem em sua estrutura de cinco etapas, essas cinco etapas são, né, empatia, definição, ideia, prototipação e teste, tá, e ela é uma, ela é uma metodologia que ela foi criada com base em princípios da, do, de designs mesmo, né, e ela é centrada no ser, no ser humano, que possibilita ali a interação entre as necessidades das pessoas e os produtos a serem desenvolvidos a partir dessa metodologia, né, provocando ali um equilíbrio entre a perspectiva dos usuários que vão usar determinado produto e os negócios de forma integradora, né, então, quem produz e quem vai usar o produto, e ela tem sido muito aplicada agora, também voltada para a educação, mas também empresas, né, em questão de empreendedorismo. Pode passar, Vitor. E aí, eu vou falar de uma experiência que aconteceu lá na Unemate, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, recentemente, tive a oportunidade de conhecer o professor Mauro, que é um professor da área da computação, de sistema de informação, e ele aplicou a metodologia, e nós fizemos um artigo junto sobre a metodologia que ele aplicou do design fee com os alunos dele. Então, eu vou falar um pouco da experiência que ele vivenciou na Unemate. Primeiro, ele dividiu a turma em grupos, e a partir disso, ele, as equipes que foram formadas tinham alguns passos a serem seguidos, que é o da metodologia. Então, a primeira etapa das equipes foi a etapa de empatizar, né, que nesta etapa os acadêmicos apresentavam suas hipóteses e depois faziam uma imersão em loco para levantar a relevância dos possíveis problemas para o público e o contexto por meio de entrevistas e pesquisas. O que consiste é o design fee. Primeiro, você encontra um problema que você quer resolver, e a partir desse encontro, desse problema, você vai em busca, em loco, para ver se realmente aquilo que você pensou enquanto problema era um problema para aquela pessoa, para aquele público, que o seu produto ou ideia estava sendo direcionado. E aí tem a imagem do aluno que pensou numa ideia para um determinado contexto, ele foi validar, de certa forma, a hipótese dele de que teria um problema naquele contexto com uma pessoa que convivia e vivia naquela situação para o que ele tinha pensado em fazer. E aí, a partir disso, eles pegaram, as hipóteses e apresentaram em um minuto o que ficou das hipóteses que eles criaram inicialmente sobre o problema pensado após essa empatia, que é esse contato e ver, de fato, a realidade de onde eles gostariam de desenvolver a ideia que eles tiveram. Pode passar, Vitor. A segunda, depois dessa parte de empatia, se colocar no lugar do outro ali, eles passaram para a parte de definição. Nesta etapa, os acadêmicos analisaram as pesquisas da fase anterior que forneciam subsídios para a definição sobre qual problema que a equipe deveria trabalhar. Então, eles levantaram várias hipóteses, vários problemas ali e quando eles foram em loco saber da realidade, eles passaram pelo momento de definição, qual era a solução que eles gostariam de desenvolver para aquele contexto. Pode passar, Vitor. Aí, depois, vem a etapa idealizar. A partir de toda a definição do que eles queriam fazer, eles passaram para a fase de geração dos primeiros esboços ali, que se caracterizou pelo estímulo à criatividade deles, em que os alunos usavam a imaginação para gerar conceitos de solução, combinando a compreensão sobre o público-alvo com o espaço do problema anteriormente definido. Então, eles escreviam, desenhavam qual seria essa arquitetura inicial do que eles estavam pensando. Então, eles passavam por um processo criativo ali de autonomia para pensar nas soluções possíveis para aquele contexto. E aí, eles iam desenhando conforme a equipe decidiu o que queria ter, se era um aplicativo, se não era, se era uma outra forma de alcançar a solução do problema naquele lugar onde eles foram para o contexto de empatia, lá da primeira etapa. Pode passar, Vitor. E aí, depois de eles decidirem fazer esse primeiro esboço, eles foram prototipar aquilo que eles esboçaram. Então, a partir do esboço que eles fizeram, eles foram fazendo algumas possibilidades, alguns testes prototipando, fazendo uma coisa mais crua, mas de certa forma ali eles pudessem fazer uma pequena execução das ideias que eles geraram e ver quais eram as que eram viáveis naquele momento. Então, eles fizeram alguns protótipos ali, alguns foram para um lado mais técnico, outros foram para um lado mais simples mesmo, manual, sem precisar de tanta complexidade tecnológica ali para fazer os protótipos, mas eles conseguiram fazer bons trabalhos e conseguiram chegar a um produto que eles achavam viável para aquele contexto ali da ideia que eles tiveram inicialmente. Pode passar. E aí, depois, eles passaram para a etapa testar e eles testaram o que eles produziram, fizeram com o protótipo, eles foram de novo testar o aplicativo, o site, as coisas que eles produziram ali com o público que eles voltaram as ideias e produtos deles. Então, eles foram testar e validar com o próprio público-alvo deles. Pode passar. E aí, durante essas atividades que eles iam fazendo em sala, tá aí o nome das equipes, tem também uma rede social em que era divulgado, os trabalhos dos alunos, eles faziam várias atividades em sala que eram pontuadas, então, tem um ranking aí, o nome do projeto era Mostra de Ideias, e aí tem um ranking da pontuação de todas as equipes e aí no final teria uma premiação para melhor equipe, tudo, e o professor conseguia avaliar os alunos dessa forma também, a equipe como um todo e individualmente também. Pode passar. Seria uma espécie de jogo ali, por isso, gamificação. E aí tem um momento final que o professor fazia, que era o premiação e divulgação, era um evento final da metodologia, onde os acadêmicos apresentavam seus trabalhos, em formato de pitch. O pitch seria uma apresentação curta ali, de três minutinhos, onde eles vendiam o produto que eles tinham produzido para uma banca de profissionais e especialistas que eram convidados, convidados externos, para avaliar os produtos que eles produziram durante a disciplina, em um evento aberto ao público. Inclusive, tiveram também imprensa, as imprensas locais ali do lugar iam fazer uma cobertura, porque era algo muito inovador ali no curso deles e na própria universidade e no próprio estado. Também, essa ideia que ele teve, que o professor teve em utilizar o design para esse fim, de criar ideias e produtos a partir da metodologia e trabalhar dentro de uma disciplina na universidade. e aí, pensando no pensamento crítico por meio do design thinking, como que esse pensamento crítico acaba se desenvolvendo? O design thinking, ele estimula a capacidade de análise dos fatos, experiências, comentários e situações, ampliando a visão de mundo dos alunos, que constrói ideias e produtos com base em dados informações confiáveis, que é a partir do usuário, com posicionamento ético e empático, que tem tudo a ver com o pensamento crítico. O pensamento crítico, ele parte do princípio também da capacidade de análise dos alunos, nessa visão de mundo mais abrangente dos alunos em relação a ter uma visão melhor das coisas e não aceitar apenas aquilo que ele vê, mas ir atrás na prática, saber como é, e também informações confiáveis, o posicionamento sempre empático, pensando não só em si, mas no outro. E aí vem essa imagem que eu gostei muito e fala alguns pontos ali do pensamento crítico, que é não aceitar qualquer informação como certa sem analisá-la antes, que é exatamente isso que o design think faz. Então, antes de o aluno aceitar que aquela ideia inicial dele, que ele teve quanto solução para aquele problema, ele não deve aceitar daquela forma, ele precisou ir logo, saber se realmente aquilo era de fato uma solução ou não, então, ele não se contenta apenas em aceitar uma informação como, sem analisá-la antes, procurar saber mais sobre o assunto antes de chegar a qualquer conclusão, exatamente o que eles fazem também, então, eles procuram em distribuir, fazem uma pesquisa maior, eles vão em loca, eles fazem pesquisa com o usuário, eles vão, então, eles têm esse aprofundamento ali para que eles possam chegar a uma conclusão do que de fato é importante para aquele contexto e estar disposto a mudar de ideia desde que isso faça sentido, estão sempre nesse momento que ele, muitos daqueles projetos mudaram durante o percurso porque eles viam que não eram viáveis ou porque não era aquilo ou porque, então, o design think, de certa forma, ele estimula muito o pensamento crítico dos alunos nesse sentido de pensar um pouco fora da caixinha e também sempre ter certeza daquilo que eles estão fazendo e se produzindo enquanto algo de fato é de fato conclusivo e inovador para aquele ambiente, né? pode passar, Victor. E aí a gente está, eu com o professor Mauro, né? Não sei se está saindo o som, Victor, acho que não, né? Eu e o professor Mauro estamos aplicando essa técnica agora em uma turma aqui de Santa Catarina no curso de sistema de formação e aí são os alunos, não sei se está saindo o som, mas vejam como que eles ficam, né? São as equipes divididas, aí é o momento em que o aluno está apresentando a ideia que a equipe teve, então tem esse momento de interação entre os alunos, tem um momento de feedback do professor e dos próprios alunos, vejam que eles estão em equipes e estão sentados aí de forma circular nas equipes e isso é muito importante para a questão de troca de conhecimento também, é uma metodologia que promove isso, essa interação, essa comunicação e é isso, pode passar, Vitor. E, novamente, conversando aqui sobre isso também, continuando, sobre o pensamento crítico, outra opção que pode ser utilizada é o teatro, né? Porque, além de ser uma atividade, uma estratégia que engaja, né? Os alunos adoram esses tipos de atividades lúdicas, né? E aí eles, é uma forma de engajá-los e de proporcionar também que eles desenvolvam a criatividade, já que envolve aí até a ideia de roteiro, né? De criação de roteiros e aí eles vão poder, o professor pode direcionar para algumas discussões, né? Discussões, temas que precisam ser discutidos em sala de aula e proporcionar que esses alunos comecem a expressar o seu ponto de vista, mesmo que de uma maneira lúdica, né? De interpretando o personagem, mas ele já vai, já vai treinando, né? De uma forma mais lúdica. E aí é uma estratégia até interessante para aqueles alunos que são mais tímidos, né? Eles agora adoram participar desse tipo de atividade de uma forma mais descontraída, né? E de passado. Temos também para o desenvolvimento do pensamento científico a combinação de metodologias ativas, você pode utilizar a BPJ, que geralmente demora um pouco mais, né? Um tempo mais para você desenvolver todas as etapas e aí nesse desenvolvimento você pode trabalhar com estratégias que demandam um tempo menor, como a gamificação que foi falada, e aí aproveitar para trabalhar com os conhecimentos prévios para que essa aprendizagem realmente consiga ser significativa para eles, né? E aí construindo essas situações e problemas durante o desenvolvimento do conteúdo para estimular a turma a ir pensando em essas soluções, possíveis soluções para determinados problemas ou mesmo possíveis caminhos para que você possa identificar algum tipo de problema em situações que você leve para a fala de aula. Então, são essas duas opções também que a gente trouxe para contribuir. bem, eu vou tentar ser breve enquanto isso é um jogo, uma estratégia pedagógica que eu mesma criei. Dentro desse relato de experiência, eu vou tratar dessa atividade que eu chamei, eu dei esse nome porque ele é baseado no Gartik Fone que as crianças estão jogando hoje em dia na internet. Então, essa atividade, ela precisa de alguns materiais para serem desenvolvidas e são materiais bem simples como folhas de papel, um lápis e o professor vai precisar ter um temporizador ou um cronômetro, no caso, temporizador como no xadrez, para marcar o tempinho aí. Essa atividade, ela consiste em tentar desenvolver nos alunos uma técnica de criatividade inicialmente como um fluxo de ideias, como uma colaboração de ideias entre os participantes para depois a gente chegar na parte da questão crítica, do pensamento crítico da atividade. Então, eu coloquei aqui as etapas desse jogo, que a gente vai estabelecer um tempo. Eu coloquei esses 35 segundos apenas como exemplo, mas não precisa ser, isso vai depender muito do professor quanto tempo ele vai querer estabelecer. mas eu estabeleci esses 35 segundos na primeira rodada que é para os estudantes tomarem essa primeira rodada como breve e como algo para que eles se descontraiam e fiquem à vontade uns com os outros, tal como na técnica lá do teatro da Janira, para trabalhar um pouco mais, para conseguir alcançar aqueles alunos um pouco mais tímidos e coisas assim, para que eles se sintam um pouco mais à vontade perto dos outros também e de contribuir com os outros em termos de pensamentos, de ideias e coisas assim. Então, a ideia é que eu coloque um tema no quadro, eu, professora, coloque um tema no quadro para o aluno e pode ser um tema, na primeira rodada pode ser um tema banal, por exemplo, como matemática, não que a matemática seja banal, mas um tema, por exemplo, doce, aí, de que forma você vai representar esse doce? Cada aluno, lembrando que cada aluno tem um lápis e uma folha de papel A4 e eu vou pedir para esse aluno representar esse conceito nesses 30 segundos. Quando o temporizador vai soar e esse aluno vai trocar a folha com o colega do lado, todo mundo vai trocar de folha com todo mundo. Então, a ideia que uma pessoa iniciou vai ser passada adiante e a gente vai fazendo isso em várias rodadas, ao final dos 35 segundos, reiniciou o cronômetro e o professor pode fazer uma breve rodada inicial e depois ele pode, estabelecendo o tema, outros temas com outras rodadas, dando uma nova folha de papel para os alunos aí sim começarem a desenvolver ideias propriamente. Vitor, por favor, passa aí para mim, só para mim. A ideia que, já falei, que é importante que seja livre e que na segunda rodada com a gente vai agora desenvolver o lado crítico dos estudantes e ver qual é a visão deles do próprio processo dessa atividade. Por exemplo, eu vou direcionar algumas perguntas para os estudantes, como, por exemplo, o desenho que você, ou a ideia que você iniciou, foi a mesma que voltou para você, ela voltou igual como você imaginou inicialmente, geralmente eles vão dizer que não. De que, deu de fato para a gente ter uma colaboração de ideias para criar, para desenvolver um pensamento propriamente, desenvolver uma ideia, uma mensagem que você queria passar, eles vão dizer também que não porque é pouco tempo, geralmente é o que eles dizem, é pouco tempo, isso tudo vai ser ouvido pelo professor, os estudantes que vão dar essas respostas, e o professor vai escutar esse posicionamento dos alunos a respeito da atividade. Então, a gente, à medida que eles vão, por exemplo, dizer, então, como é que a gente pode fazer para que a gente, de fato, estabeleça uma ideia, um pensamento, consiga alcançar um conhecimento, por exemplo, estabelecido dentro de um conteúdo, dentro de uma habilidade da BNCC, por exemplo, eu vou, eu vou estabelecer um pouco mais de tempo, são eles que vão dizer, será que, se eu tiver um pouco mais de tempo para elaborar mais essa ideia, eu vou conseguir? E, o fato de eu não conseguir, por exemplo, de eu ter um tempo e o colega tem um outro tempo e ele está isolado ali, ele vai, eu vou conseguir colaborar com a ideia dele e ele vai conseguir colaborar com a minha? Geralmente, vai ser dito que não. Então, como é que eu posso fazer para que eu possa, de fato, contribuir com a ideia de uma outra pessoa e como é que essa pessoa vai, de fato, contribuir com a minha ideia? São eles que vão dizer novamente, como é que eu faço isso? professora, eu não consigo colaborar a ideia do fulano porque eu não estou ouvindo, porque eu não entendi o desenho dele, mas eu poderia, por exemplo, eu que sei desenhar, eu poderia me juntar com Arlon, que escreve, dentro de pouco tempo, ele consegue um raciocínio rápido para que a gente possa desenvolver, digamos, uma história ilustrada para explicar, por exemplo, a República de Platão e coisas assim. Ao final do jogo, a gente vai escutar como é que os estudantes, de fato, vão conseguir estabelecer um pensamento, uma ideia, uma resposta para alguma questão que foi detectada, que o professor colocou no quadro, que o professor, que eles próprios conseguiram se perceber nesse processo, até que a gente tenha realmente algo refinado, um pensamento mais refinado. Aí aqui eu trouxe algumas coisas, isso aqui foi, era matemática e filosofia, e começou assim, alguém desenhou um cubo, outra pessoa foi fazendo uma coisa, e a gente chegou, como era matemática e filosofia, alguém lembrou que Platão disse que só a música era uma forma de arte válida, ao final aqui dessa atividade, só que eles não conseguiram, devido ao pouco tempo, eles não conseguiram, de fato, concluir o pensamento, então é isso que é uma conclusão que eles próprios vão chegar, professora, a gente poderia ter um pouco mais de tempo para a gente conseguir finalizar essa ideia, a gente, ao invés de fazer cada um com a sua folha, poderiam duas pessoas trabalhar numa mesma ideia, e depois a gente trocava com um pouco mais de tempo, pode passar, Amiga, por favor. Isso aqui foi uma atividade sobre o existencialismo em que eu apliquei esse jogo, e que, depois de toda uma discussão, de todas as propostas que eles deram, como de fato a gente poderia chegar à ideia do conceito de angústia em Schopenhauer, em Schopenhauer não, em Sartre, os existencialistas, como é que a gente poderia, de fato, conseguir ilustrar essa ideia, conseguir, de fato, representar esse conceito no papel usando esse jogo. E aí, esse foi o resultado, foi o melhor resultado dentro das próprias ideias que eles mesmos tiveram para a gente conseguir chegar a isso aqui. isso aqui também, a gente pode ter bons resultados, mas a gente também pode ter o puro fluxo de pensamento, porque quando eles escutaram o fluxo de pensamento, isso aqui foi numa outra turma, eles fizeram simplesmente um fluxo de coisas passando, assim, cada um ia pegando e ia desenhando uma coisa e ficou, literalmente, um fluxo de coisas, assim. Pode passar, meu amigo. Isso aqui foi uma grande surpresa nessa atividade. Isso aqui foi no sétimo ano que eu usei essa atividade e o tema da atividade era os perigos da internet. Aí o Arlon estava falando daquela questão da empatia e foi, basicamente, um efeito, digamos, colateral no sentido bom da coisa, que era algo que eu não estava esperando, que nós estávamos falando dos pontos positivos e os pontos negativos da nossa atual relação com a internet. E acabou virando, na ilustração deles aqui, uma questão de como é que eles se posicionam criticamente com relação a relação eu com o outro, essa questão da alteridade mesmo, que também é uma questão muito própria, que é uma questão muito cara à filosofia. Eles pegaram várias deles se reuniram e começaram a ilustrar algo que tratava sobre o cyberbullying. E eles fizeram aí dentro, cada um dentro da sua própria habilidade, quem não sabia desenhar ou quem não queria desenhar, por exemplo, ficava dando as ideias, ficava dando os comandos para os outros fazerem. Eu gostaria de ter filmado isso, mas não aconteceu. E acabou que a gente chegou a uma ideia a uma ideia não, a um momento de como eles podem se desenvolver, desenvolver essa questão da própria empatia deles com os outros, de como eles veem a relação deles mesmo com outras pessoas. Como é que eles se percebem no mundo digital, no mundo físico, nas relações intersubjetivas. Enfim, é isso, gente. É isso, Bom, agora a gente vamos falar um pouquinho sobre a gamificação, então, a gamificação aplicada à educação, então, em suma, é usar a estratégia de jogo para fins didáticos. E aí, inicialmente, quando eu coloquei essa imagem aqui, para mostrar que, por exemplo, a gente pode usar essa estratégia de várias formas, então, não necessariamente apenas com recursos tecnológicos. Pode ser um fator que venha a dificultar algum desenvolvimento ou em alguma atividade? Talvez sim, mas se a gente parte do que nós temos a partir da realidade da escola, dos estudantes, então, a gente pode montar diversas estratégias, diversas atividades. E aí, um exemplo, quando eu me apresentei, eu comentei com vocês que eu trabalho na Universidade do Estado do Pará, trabalho, entre outras disciplinas, de língua brasileira e de sinais. Então, como é que eu utilizo essa estratégia da gamificação, a questão da pontuação? Por ser, a Libras, por ser uma disciplina prática, eu normalmente monto uma tabela com o nome de todos os alunos e aí, diariamente, a gente vai fazendo dinâmicas, apresentações em Libras. E aí, eu vou pontuando. Então, lá no final, por exemplo, a primeira avaliação, eu divido ela uma parte, 40%, que são essas apresentações, essas dinâmicas que a gente faz diariamente, e os outros 60% é uma outra atividade. Então, diariamente, a gente sempre faz dividir os grupos, faz uma apresentação em Libras, e ali eu vou pontuando cada acadêmico ou cada grupo. Próximo, Vitor, por favor. Por quê? Quando a gente monta essas estratégias, primeiro, a gente tem que ter objetivos claros, objetivos e regras claras. Então, no início, por exemplo, da disciplina, eu já faço a apresentação do plano de aula, do plano da disciplina, e mostro, por exemplo, essas estratégias. Então, a gente vai usar, por exemplo, diariamente, vamos fazer as atividades, essas atividades estão valendo tantos pontos. Por exemplo, se faltar, já não vai mais, por exemplo, tirar 10. Então, o Sônio, por exemplo, de toda manhã, tira 10. Porém, se houver alguma situação de faltar a aula, ele já não vai mais tirar 10. Por quê? Como eu falei, diariamente, a gente faz essas atividades e aí eu vou pontuando. Isso, primeiro, a gente motiva os alunos a participarem das atividades, das dinâmicas diariamente, a gente envolve eles nas atividades, isso estimula eles a treinarem, por exemplo, a questão da sinalização, da questão da expressão facial, de como, por exemplo, eu posso usar determinado sinal usando de forma adequada a questão da expressão facial, e isso, para eles, de uma certa forma, é um desafio, imagine pessoas, enfim, que têm dificuldades, por exemplo, na coordenação motora, ou até mesmo de associar o sinal com a expressão facial, e no final, o prêmio que eles têm é a pontuação, então o jogo é isso, então você, por exemplo, joga, 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 você vai passando de fase, e na medida que você passa de fase, você vai ganhando vida, vai ganhando pontuação, e aí recebe essa premiação, no caso, a gente tem que, aí nesse caso, para os alunos, são os pontos. Uma outra estratégia também que eu utilizo, quando não atribuo ponto, por exemplo, eu levo caixa de bombom, caixa de chocolate, por exemplo, então quando eu percebo que a atividade foi bacana, aí eu distribuo o bombom, bombons, chocolates, enfim, para o grupo, ou entre aspas, para o grupo vencedor. Então isso é uma forma de engajar, próximo vídeo, por favor, isso é uma forma de engajá-los, fazer eles participarem, além disso, a gente fomenta a questão da interação, a relação interpessoal entre os alunos, isso de uma certa forma fortalece essa interação, também fortalece a questão da amizade, troca conhecimento, então, por exemplo, um, quando percebe que a sinalização não está de forma adequada ou a expressão facial, enfim, qualquer um dos parâmetros, não está posto de forma adequada, há uma ajuda, há uma interação entre eles e olha, faz de forma correta, está errado, senão a gente vai perder ponto, então a gente, de uma certa forma, engaja os alunos. Próxima, por favor. Uma outra estratégia que também eu utilizo é chamada de dominor conceitual, a mesma ideia do jogo, em que consiste essa atividade? Primeiro, tem um texto base, a partir desse texto, as equipes, eles tiram palavras-chave, e aí vai, a ideia do dominor, então vai jogando, por exemplo, uma equipe tirou uma palavra e colocou, então eles vão ter um tempo para explicar por que escolheram aquela palavra e o que ela se relaciona e a próxima idem, então por que que tirou essa palavra? Será que ela se relaciona com a que foi posta, por exemplo, anteriormente? Será que tem a ver com o que nós estamos debatendo? Então, e aí no final da rodada, também sempre tem uma equipe vencedora e normalmente eles levam ou um ponto ou ganham chocolate, então isso é uma forma da gente envolver os alunos usando essas estratégias de jogos, não é? E é isso, a gente permite maior interação social entre os alunos, isso desperta a curiosidade para querer saber, por exemplo, no caso da sinalização, querer aprender a sinalizar de forma correta, promove a participação ativa entre eles, porque isso permite com que, como normalmente é feito em dupla, então isso permite essa troca, esse fortalecimento de relações, as aulas, elas ficam mais dinâmicas, a gente não fica naquele muito monótono, mas sabe? Então, isso de uma certa forma dá uma certa, dinamiza a aula, e aí eu percebo, por exemplo, que há uma maior absorção dos conteúdos, daquilo que a gente está discutindo, daquilo que, por exemplo, que a gente está sinalizando, daquilo que a gente está compartilhando, estimula a criatividade e também a curiosidade, porque às vezes eu dou um roteiro, mas eles querem ir um pouquinho mais além, então isso é estimular a criatividade, né? E aí eu percebo que, por exemplo, ao término da disciplina, no interior normalmente é módulo, e aí eu percebo que no final do módulo é a questão da coordenação motora, a questão do, por exemplo, da expressão facial, né? Então, já estão fazendo de forma correta ou aproximado, né? Daquilo que se espera. Então, e aí eu observo que há um certo melhoramento nos resultados, né? no desempenho, né? Então, quando a gente aplica, por exemplo, essa estratégia de jogo, então a gente fortalece todas essas relações. Próximo, por favor. Vitor. Bom, para a gente finalizar, vou apresentar para vocês aqui a experiência do Laboratório de Prática de Gestão, onde a gente trabalha com os alunos dos cursos das Ciências Sociais lá da Universidade da Estácio. É uma experiência de ensino superior, mas o que eu queria que a gente trouxesse como foco aqui é justamente a metodologia ativa que é utilizada e que cabe aí para qualquer outro contexto, né? Então, o laboratório tem esse objetivo de gerar articulação de prática e teoria dentro dessa área das Ciências Sociais e aí nesse diagrama a gente vê o benefício tanto para os alunos, para a instituição e para a própria sociedade que recebe os serviços. O nosso percurso metodológico é o do STEAM, então essa é a metodologia que a gente adota. Então, a ideia quando nós recebemos as empresas, a comunidade, é nós fazer, fazemos uma programatização a partir do foco do problema que o empreendedor traz para a gente e a metodologia de STEAM tem esse fundamento base de aproximar a ciência para uma aplicação social, né? Então, trazer aí o foco da ciência para alguma solução da comunidade ou do entorno que os alunos se relacionam. E aí, a partir dessa problematização, nós temos algumas dinâmicas para gerar ideias, para o processo de brainstorming e temos umas etapas de validação junto com os empreendedores até o momento que a gente elabora um produto ou serviço para solucionar esse problema e apresenta para ele através de um produto, de um relatório ou de um plano de ação ou de uma ideia. Então, o percurso, ele tem, ele parte desse princípio também da gente integrar várias ciências e até pelo fato de a gente se envolver em muitas áreas, a gente já trabalhou com empresas de turismo, com empresas de saúde, com profissionais que estão na área de tecnologia. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem o olhar de negócio, mas a gente tem, os alunos, eles são incentivados a mergulhar em outras áreas de conhecimento também. Bom, aqui os nossos alunos que participam do projeto, são alunos de vários cursos dentro lá da Estácio. Aí percebo que as áreas de concentração se voltam para temas dentro da gestão, dentro da administração, mas ainda assim nós só conseguimos realizar essas atividades a partir do momento que a gente conhece essas áreas de conhecimento específicas de cada empreendedor. E esse semestre em particular a gente já trabalhou com essas seis empresas e aí como exemplo a gente tem aqui uma empresa de PET, ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma indústria de inox, onde a gente está trabalhando uma parte de sustentabilidade dentro do processo produtivo deles. Então a gente tem que mergulhar nessa temática ambiental para poder contribuir com o negócio do empreendedor. Da mesma forma também nessa empresa de açaí eles precisaram compreender todo o processo de produção do açaí dentro da comunidade para poder também contribuir aí com uma solução de logística para eles. Então é isso. As nossas referências e eu acho que encerramos, né? Isso, Vitor. Tem que passar. Ah, tá ali ali. O vencedor, né? Gente, não esqueça de assinar a lista, tá? Ali de frequência para receber o certificado. Tá bom? Vamos dizer quem foi o vencedor do jogo, né? Isso. O vencedor foi o Vitor. depois o Michael e o Norman Elisio. O Michael tem que dar para o segundo e tal vai ser o primeiro. É, Michael e o Norman Elisio depois. Não. Então, obrigada, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Tenho sido proveitoso para todos. Obrigado, gente. É tudo de bom. Obrigada. 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 O que é isso?